Quem é motorista ou motociclista sempre reclama da falta de respeito e espaço nas ruas. Essa disputa por direitos e deveres parece não ter fim. Mas existe uma outra parcela de gente, que também faz parte do trânsito, que não anda nada satisfeito. E olha que eu não estou falando dos pedestres não. Vamos ver essa imagem? Estou referindo esse pessoal aí. Imagem feita ontem à noite. Uma manifestação no centro de Campo Grande reuniu centenas de ciclistas. Quem anda de bicicleta, seja para passear, ir à escola ou até mesmo para trabalhar, resolveu protestar. Motivo? Mais respeito no trânsito. Quem andou pelo centro de Campo Grande ontem à noite e encontrou esse pessoal aí, deitado no chão. E por um motivo muito justo, todos querem paz. O cruzamento da rua 13 de maio com a avenida Afonso Pena ficou assim, interditado por um bom tempo na noite desta terça-feira. Ciclistas pediam por melhores condições no trânsito. A bicicletada, como é conhecida esta manifestação, aconteceu em todo o Brasil e veio para cobrar mudanças. O motorista entender que a bicicleta faz parte do trânsito, quer dizer, tem todo o direito de estar ali transitando. Tem as regras, é claro, no Código de Trânsito, mas tem todo o direito. E alguns ficam bravos, acham que está atrapalhando o trânsito. A ideia do cicloativismo veio também pedir uma maneira mais sustentável de se viver. Além dele ser um meio de transporte saudável, que te ajuda a sair um pouco do sedentarismo, ele também não polui o ambiente e você não gasta muito. Então ele é sustentável no sentido econômico, no sentido social e no sentido também ambiental. A bicicleta entrou na vida de Sérgio há três anos. A alternativa em utilizar o veículo veio como uma opção a mais para melhorar o que ele chama de qualidade de vida. Mas em pouco tempo, Sérgio percebeu que havia muitas dificuldades. O motorista não tem paciência, ele quer passar, ele quer correr, então a gente não sabe o que faz. Se anda na avenida atrapalhando eles ou anda na calçada atrapalhando os pedestres, que é perigoso. Os ciclistas correspondem hoje a 15% nas vítimas envolvidas em acidentes no trânsito aqui em Campo Grande. O problema é que muitas vezes falta instrução tanto dos motoristas como também dos próprios ciclistas. Muitos não sabem como se portar numa rua. E aí, esse grupo acaba sendo um grupo de risco. É considerado um grupo de risco porque o ciclista é vulnerável no trânsito. Ou seja, assim como o pedestre, ele não tem nada que defenda ele no caso de um acidente de trânsito. O motociclista já tem o capacete. Agora, o ciclista é o próprio corpo, assim como o pedestre. Então, um acidente, quando ocorre que um ciclista, ou ele é um acidente gravíssimo, ou ele é um acidente fatal. Então, isso é preocupante. Campo Grande possui hoje mais de 60 quilômetros de ciclovias. A construção deste espaço traz mais segurança para quem circula sob duas rodas. Mas só isso não basta. É preciso entender que no trânsito, cada um tem de fazer a sua parte. Todos devem ter consciência que o trânsito é um espaço coletivo. Então, não é um espaço individual. Não é só do motorista, só do ciclista. É de todos. Então, o respeito tem que partir de ambas as partes. O ciclista deve sempre sinalizar suas intenções para os outros condutores saberem o que ele vai fazer. Se ele vai continuar em linha reta, se ele tem que fazer uma conversão. E o motorista tem que cuidar também do ciclista. Porque no trânsito, o maior cuida do menor. Hoje, Campo Grande, assim como os grandes centros, precisam de uma política de mobilidade. E que essa política não priorize só carros. Então, a gente precisa compartilhar mais e disputar menos. Um projeto de lei já aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Nelson Tradi Filho, prevê a construção de novas ciclovias aqui em Campo Grande. O termo para a construção de uma nova ciclovia na Avenida Guri Marques, por exemplo, foi assinado na inauguração do Complexo Serradinho. Parte dos recursos para a execução do projeto devem vir da próxima etapa do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento.